Sim sou eu Sim sou eu mesmo Eu sei que é difícil me achar Me encontrar, mas sou eu Eu sou o menino do Tik Tok O João First O João First é meu peru, seu merda Tu acha que Tik Tok é meu peru, vai arranjar um emprego Porra, de Tik Tok é um ovo Filhado da puta de merda Eu não me insulto só não, se insulto a Vanessa Lopes Quero que Vanessa Lopes se foda, tu era Dendo um cu do outro Tiktok é um caralho, arranjar um emprego de verdade É um vagabundo do caralho inútil Tik Tok meu peru